Olá, meus amores! Estamos iniciando mais um diário de obra aqui do canal. E, meus amores, se eu coloquei a farda é porque hoje tem trabalho aqui na obra. E, meus amores, hoje vamos finalizar o rejunte debaixo das bancadas e vamos finalizar o veniz aqui do telhado, né? Pra gente já deixar pronta essa etapa. Porque essas duas etapas faltam finalizar. Hoje não vamos fazer muitas coisas aqui na obra por conta que amanhã, que é domingo, é dia de eleição. Então, a gente não vai poder estar aqui, né? Aqui na obra. Então, a gente só vai trabalhar hoje, que hoje é sábado. Então, hoje a gente tirou o dia pra finalizar essas etapas. No próximo vídeo, se Deus quiser, já vamos iniciar a parte de iluminação aqui da casa, né? E é isso aí, meus amores. E olha só, não se esqueçam, meus amores, de deixarem o like, tá bom? Porque o like, meus amores, ajuda muito o canal. E outra coisa que eu queria falar com vocês é que agora, gente, eu não sei se vocês já observaram, mas os nossos vídeos têm a opção Valeu. Eu vou passar o ícone aí que mostra, né? Qual é esse botãozinho aí. Essa opção Valeu, meus amores, é pra quem quer ajudar, contribuir com o nosso canal, né? Quem quiser deixar alguma ajuda aí pro nosso canal, tá bom? Aí lá tem vários valores onde vocês podem estar fazendo doações pro nosso canal. E é isso aí, meus amores. Então, vou parar de conversa e vamos pro vídeo. E, meus amores, a casa, né? Tá naquele brilho, gente. Porque tá limpinho agora. Como vocês viram no vídeo anterior, né? Eu limpei aqui toda a casa. Olha o brilho que tá, né, gente? Tudo brilhando. A gente teve que colocar nessa baguncinha aqui, mas é porque essas são ferramentas aqui da obra. E a gente não pode deixar lá fora, né, gente? Por questão de segurança, né? Ainda mais do jeito que tem ferramentas aí caras. A gente não pode tá deixando lá fora. Olha, gente. Tudo limpinho. A gente ainda falta fazer, meus amores. É, manda fazer o nicho aqui. Mas eu tô deixando pra fazer mais pra frente, né? E também tenho que comprar os acessórios do banheiro, né? Mas se Deus quiser, essa semana, quero ver se eu adianto isso. É, uma coisa, meus amores, é assim, ó. Que muitos tão querem saber é qual é esse piso amadeirado, né? O porcelanato aqui, a maioria já sabe que é o porcelanato Calacata Gold da Embramaco, que é de 1,20m por 62cm, né, de largura. E esse aqui, meus amores, é da Embramaco também. Só que eu tenho um vídeo, eu tenho um vídeo aqui no canal, em que foi um vídeo que a gente, que eu mostrei pra vocês os pisos que a gente tinha comprado, pra colocar aqui no banheiro. E lá tem uma parte onde eu mostro a referência. Então, se vocês quiserem, vocês podem tá indo lá pra saber a referência, porque eu não sei, sabe? É porque na caixa não tinha muitas informações. E lá tinha a referência, só que eu não me lembro, né? Aí fica mais fácil pra saber. Porque, gente, eu sei que é da Embramaco, né? Só que eu não sei informar, por exemplo, a referência dele. Com a referência fica mais fácil de vocês encontrarem ele. E, meus amores, no próximo final de semana, também, acredito que já vai estar pronto, né, Lu? Isso mesmo. O ripado aqui. E eu estou ansiosa. E, meus amores, eu decidi fazer o ripado, porque eu quero dar mais um aconchego aqui na nossa cozinha, sabe? Porque ele tá muito frio, como vocês observaram, né? Porque tem cinza aqui, cinza, branco, sabe? Tá muito frio. Então, eu acredito que com o ripado, ele trará mais aconchego aqui na nossa casa, né? E como ele, como aqui no caso, são ambientes integrados, meus amores, o que que acontece? Como eu falei com vocês aí, porque tem muitos inscritos novos e eles ainda não sabem mais ou menos o meu projeto aqui, né? Como eu já falei com vocês nos outros vídeos, aqui terá um armário aéreo. Eu tô pensando em comprar um armário americano da REN, como eu já falei com vocês nos vídeos anteriores. E eu irei fazer uma adaptação nesses armários. Não é minha adaptação, eu irei acrescentar mais algumas coisas. Como eu tô pensando embaixo dele, colocar um nicho, né? E em cima também, colocar outros nichos pra gente poder fazer uma decoração, né? Colocar umas plantinhas, coisa que eu gosto. Que eu acho que vai ficar legal visualmente. E aí, o que que eu pensei? Como aqui vai ter o ripado, o mesmo tom de madeira eu irei colocar nesse nicho. Porque o armário REN americano, ele é branco. Eu colocarei os puxadores dourados. E aí, irei fazer os nichos no mesmo tom aqui do ripado da bancada. Pra ficar tudo bonito e tudo combinando, sabe gente? Não é nem combinar, é ficar harmônico, né? Eu acho que vai ficar legal. E quem me acompanhou no Instagram já viu que eu já fiz o meu modelo aqui. Já criei mais ou menos o meu painel aqui, né? Que eu vou fazer planejado, se Deus quiser. E aí, ele terá um detalhe no canto que será um ripado. Não terá muito ripado, porque aqui no ambiente já vai ter ripado, né? Mas eu irei deixar só descendo assim umas três ripas no mesmo tom do ripado da bancada. E eu acredito que dessa forma irá ficar bem harmônico, gente. Porque o painel será branco com esse tom de madeira que é o mesmo do ripado e o mesmo que terá também no armário. Aí eu acho que vai ficar legal. Porque, gente, como são ambientes integrados, a gente tem que prestar muita atenção com relação às cores dos móveis. Pra não ficar estranho e não dividir ambientes, entendeu? Eu acredito que desse jeito, esse padronizado vai ficar melhor, né? Vai ficar mais bonito. O que é que vocês acham dessa minha ideia? Que a ideia é que tá na minha mente. Depois eu já irei colocar em prática, né? Irei executar. Com fé em Deus. E o Vaguinho já tá aqui iniciando o rejunte, né? Porque a gente só iniciou o rejunte aqui. Nem deu pra rejuntar direito, ficou muito fundo. Mas a gente vai finalizar hoje o rejunte. Tanto do amadeirado, quanto desse daqui, do porcelanato e amadeirado. E é isso aí, meus amores. Gente, eu tô tão feliz que já tá perto da gente mudar pra cá, sabe? Tô muito feliz, gente. Ah, eu vou aproveitar e tirar algumas dúvidas também de vocês com relação às portas. Vamos ainda comprar as portas, né? É óbvio. Porque alguns estão aí. E outra coisa é com relação à cor das portas. Meus amores, eu pretendo colocar na cor branca, sabe? Porque eu acho que vai ficar mais combinando e vai ficar mais bonito visualmente. Eu amo porta branca, gente. Eu amo. Amo porta branca. Então, eu acho que visualmente, a gente olhando assim, ó, vai ficar incrível. Então, em breve também a gente já vai logo colocar as portas. É porque a gente tá adiantando essas etapas assim mais chatinhas, vamos dizer assim. Depois a gente vai partir pra porta. Eu ainda tenho que ver qual o modelo da porta, se é com detalhes ou lisa, né, gente? Gente, obra é muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo. É muito detalhe. Então, por isso que acaba demorando, né? E é isso, gente. E outra novidade também. É assim, eu tô pensando já em comprar minha cama amanhã, né? Que vocês estão vendo esse vídeo de domingo. Então, no dia seguinte, segunda-feira. Vou ver se dá tempo de eu ir lá comprar. E eis uma dúvida, gente. Porque eu não sei qual cama comprar. Se é cama casal ou queen. King, eu nem adianto comprar. Porque senão o quarto vai ficar muito pequeno. Porque, gente, o nosso quarto, ele é 3 metros por 3,20. É uma coisa assim. Então, é complicado. Porque minha cama vai ficar assim. E desse lado assim, gente, é só 3 metros. E aí, a cama queen, se eu não me engano, ela é 1,98. E ali, gente, no pé da cama, vai ficar o meu guarda-roupa. Aí, eu não sei se vai ficar legal, se vai ter muito espaço. Algumas de vocês aí têm um quarto do mesmo tamanho que o meu. Se tiverem, meus amores, me falem aí se vocês têm a cama queen, se ficou legal, se deu certo. Porque eu tô com medo de comprar e depois não caber. Mas eu vou medir aqui também. Eu vou medir aqui pra eu ter uma noção. Porque eu acho que a cama queen é melhor, né? Porque ela é maiorzinha, mais espaçosa. A cama de casal, eu acho que vai ficar muito pequenininha. Né? E eu também tenho que ver o quarto de Sofia. Outra coisa que eu queria falar com vocês também, gente. Porque eu tô aproveitando e tirando algumas dúvidas que eu já vi nos comentários. Já vi que vocês comentaram bastante, perguntando sobre isso. É sobre o quarto de Sofia. O quarto de Sofia, meus amores, a gente decidiu pintar da mesma cor da casa. Né? Porque eu fiquei pensando o seguinte. Se eu pintasse de rosa, futuramente enjoa, gente. Ia ficar estranho com relação ao restante da casa. O que que eu decidi? Gente, o quarto dela é infantil, né? Por enquanto vai ser infantil. Porque quando ela crescer, eu vou ter que mudar. Então, o que é que eu vou fazer? Vou investir na decoração. Porque aí eu vou comprar coisas, assim, com detalhes rosa e branco. Né? Eu já vi alguns modelos de cabeceira, né? Mesinha de cabeceira, de cama. Então, isso, gente. A decoração é que vai mostrar que é um quarto infantil. E eu acho que vai ficar legal. Sabe? E o que eu posso, gente, é que Sofia amou essa cor. Ela gostou. E eu não quis fazer o quarto diferente. Não sei, gente. Na minha cabeça, ela poderia achar que o quarto dela é diferente do meu. Não sei. Sabe? Porque, gente, Sofia ainda dorme com a gente. Vocês acreditam? Ela dorme no nosso quarto ainda. Então, ela vai começar a dormir sozinha nesse quarto aqui, né? Que é a nossa casa aqui da roça. Então, pra ela se sentir, assim, não ser mais segura. Eu não quis fazer um quarto diferente do nosso. Eu quis fazer da mesma cor. Pra ela entender que o dela é igual o nosso também. Sabe? Que não é diferente. Não sei, gente. É coisa de minha cabeça. Mas eu achei melhor fazer assim. E investir na decoração. Colocar, comprar coisas, itens, assim, no tom rosa com branco. E eu acho que vai ficar legal. Né? Porque aí também vai ter a decoração da cama dela, né? Que a gente pode fazer cama posta, né? No tom rosa. Que tudo vai... Quem entra aqui vai saber que é um quarto infantil. Né, gente? Porque, gente, esse negócio assim de quarto de menina roça, na minha opinião, fica muito enjoado. Eu não gosto, gente. Eu não sei. Eu não gosto. E o que importa é ser que Sofia gostou, gente. Ela amou o quarto dela. Tanto é que ela tá ansiosa. E hoje Sofia não tá aqui, gente. Vocês não acreditam. Sofia foi viajar com a minha mãe, né? Minha mãe... Ela volta em outra cidade. E aí Sofia quis ir com a minha mãe, gente. E aí ela deixou a gente. Gente, nem preciso dizer que quase chorei, gente. Eu tô aqui com a saudade de Sofia. Vocês não têm noção, né? Bem que o pessoal fala que filho é o coração batendo fora do peito. É mesmo, gente. Meu Deus. Tô com a saudade dela. É isso aí, gente. Eu vou parar de conversar agora. Eu conversei demais. Mas é porque eu queria explicar a vocês, gente. Bem detalhadozinho. Porque tem muitos inscritos novos aqui no canal. Que não sabem dentro do nosso projeto, né? De como vai ser aqui a nossa casa. E é isso aí, meus amores. Vou continuar aqui com os trabalhos. E aí, meus amores. 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 Dê pra terminar, né? Pra finalizar. Será que dá? Pra finalizar? Não, não é assim. Não acha, não? Basta. Basta embaixo. Ah, tá. O Aguinho acha que o verniz só vai dar pra passar nessa parte aqui de baixo, né? Vamos ver se ele vai acertar. Só vai pra cima. E se sobrar, vai ser só um pouco pra cima. Vamos ver aí se ele é bom de medidas. E aí Do you remember stealing smokes from your parents Sometimes we got a bit out of control When they found out we went from home Just to scare them we were free When we were 17 And my friends, Vagnu finalized the rejunt Embaixo das pancadas Olha a difference Esse aqui ficou Tá vindo? Assim tá escuro ainda, meus amores É porque não secou ainda Mas ele fica bem clarinho, sabe? Ele fica clarinho igual esses aqui de cima Vagnu também Não vou dizer concluiu Porque não concluiu, né? Adiantou aqui também Fora Vocês acreditam que só ficou faltando Essa parte aqui E essa Pois é, meus amores A lata Quase deu pra finalizar Faltou isso Mas aí eu vou comprar Só uma latinha Mais uma latinha De 900ml Que aí vai dar pra finalizar Isso aqui E o Só aqueles Bem grandinho que tá lá em cima Tá vendo o telhado lá em cima? É Que aí já dá pra finalizar Né? Então eu não vou comprar Uma lata bem grande, não Ou talvez eu compro Logo uma bem grande Porque já fica pra área gourmet, né? Mas não Porque eu acho que com o tempo Eu acho que deve ser que Endurece Vou comprar uma pequena mesmo Pois é, meus amores Agora, ó Olha como fica bonito, gente Já dá outro tchan O telhado E é isso aí, meus amores A gente já adiantou aqui Já Molhou todas as plantas, né? Porque o clima tá muito seco, gente Ó Olha pra aqui como é que tá seco Não tá brincadeira, viu? O clima Tá muito quente Lá embaixo, tá vendo? Na casa da mãe dele lá Adiantando as coisas Trabalhando as plantas lá Da mãe dele E é isso aí, meus amores Né? Hoje, pelo menos A gente já adiantou Algumas coisinhas E aos poucos A gente vai tocando, né? Vai concluindo E é isso aí Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo E se gostaram do vídeo Meus amores Não se esqueçam De deixar o seu like E se você gosta Desse tipo de conteúdo Não se esqueça De se inscrever no canal Beijos Que Deus abençoe Todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau